A tragédia no Rio Grande do Sul está tomando proporções históricas, tudo isso é muito triste e ainda mais triste é perceber que a nossa elite política parece mais preocupada em fazer belos discursos ou em jogar para a plateia do que efetivamente solucionar o problema. E não só a nossa elite política, nossa grande imprensa também, que preferiu celebrar o show da Madonna do que fazer de fato uma cobertura séria sobre esse problema que é uma das maiores tragédias não só do Rio Grande do Sul, mas que o nosso país já viveu e que até agora a nossa elite política ainda não respondeu a contento. Aliás, os voluntários, as empresas, as pessoas privadas parecem estar fazendo muito mais pelos gaúchos do que os governos e a gente vai tratar sobre isso, sobre a questão da nossa elite política, sobre a questão da imprensa, sobre a questão também do que tem sido feito, inclusive, por mim, pelo Movimento Brasil Livre, para ajudar os gaúchos no Rio Grande do Sul. Logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, lembrando que sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, se você quiser contribuir com essa pré-candidatura, se inscreva aí no projeto Muda São Paulo. Também nós adiamos o lançamento oficial da nova turma da Academia Valete em razão da tragédia do Rio Grande do Sul, mas você ainda pode se inscrever se você quiser fazer parte dessa iniciativa de formação política, de formação filosófica, de formação jurídica, que é a Academia MBL, formação de comunicação e de todas as áreas de militância. Bom, quero começar esse vídeo primeiro falando sobre as atitudes que eu tomei em relação, que nós do MBL estamos tomando em relação à tragédia no Rio Grande do Sul. Vocês sabem, antes de qualquer coisa, que todos os meses, já faz cinco anos, que eu dou parte do meu salário, cada mês, para uma instituição de caridade diferente. E nesse mês, em vez de doar para o estado de São Paulo, que é o estado que eu represento, eu doei para o Rio Grande do Sul para ajudar as vítimas dessa tragédia, que estão precisando, aliás, se você puder, nós, o MBL, estamos fazendo uma grande campanha de arrecadação, a chave do Pix está aí embaixo. Tudo que você enviar para esse Pix vai ser revertido para ajuda humanitária no Rio Grande do Sul, para ajudar as pessoas que estão precisando de resgate, para ajudar as pessoas que estão precisando de comida, de itens de higiene pessoal, para ajudar também no resgate de animais domésticos. Muitos deles estão sofrendo, muitos deles estão precisando de resgate, estão precisando de cuidados nesse momento difícil, para ajudar crianças também que estão passando por dificuldade. Algumas delas acabaram perdendo seus pais, outras ainda não sabem onde estão seus pais, o que aconteceu com seus pais e também estão precisando da nossa ajuda. Para além disso, há também os projetos que eu apresentei aqui na Câmara dos Deputados para tentar auxiliar e buscar recursos para ajudar o máximo possível a população do Rio Grande do Sul. Nós sabemos que temos aí um fundo eleitoral imoral de 5 bilhões de reais. Eu apresentei um projeto de lei para que cada centavo do fundo eleitoral seja revertido para socorrer todas as famílias gaúchas que estão sofrendo com essa tragédia hoje. Também apresentei um projeto de resolução para que a cota parlamentar, aquele recurso que os deputados têm à disposição todos os meses, cerca de 40, 50 mil reais para carro, motorista, gasolina, comida, moradia e por aí vai, para que esse dinheiro possa ser enviado também para ajudar as famílias do Rio Grande do Sul. Como vocês sabem, eu pessoalmente, desde o primeiro dia de mandato, nunca gastei nenhum centavo com carro, com motorista, com gasolina, com comida, do seu dinheiro. Tenho muito respeito por ele e justamente responsabilidade com os gastos públicos, começando pelo exemplo dos gastos do gabinete. Então, ao longo dos anos, são centenas de milhares de reais só do meu mandato que são economizados e que eu gostaria muito de poder reverter todo esse recurso para ajudar as famílias que estão sofrendo hoje no Rio Grande do Sul. Eu estou apresentando um projeto para que daquilo que é economizado, daquilo que os parlamentares não gastam, evidentemente que economizam muito mais do que outros, mas outros que economizam menos também possam reverter esse recurso para ajudar nessa tragédia do Rio Grande do Sul. E também o projeto, uma ideia que foi dada pelo Jota, junto com o Klaus, nossos representantes do Movimento Brasil Livre no Rio Grande do Sul, me deram a ideia de apresentar um projeto para que a gente suspenda a cobrança dos tributos federais sobre os gaúchos. Então, toda tributação federal cujo prazo de pagamento esteja durante esse período de calamidade pública, para que ele possa ser pago posteriormente, para que as pessoas agora, nesse momento de tragédia, se preocupem com as próprias vidas, com as próprias famílias, se preocupem na reconstrução do estado do Rio Grande do Sul, em salvar vidas e não em pagar tributos e não em pagar impostos. Então, são algumas das iniciativas que eu apresentei, inclusive também articulando e desenhando aqui no meu gabinete uma PEC de Orçamento de Guerra, assim como nós fizemos na época da pandemia, para que todo socorro possa chegar no Rio Grande do Sul sem burocracia, sem demora e sem passar por todos os trâmites que, geralmente, repasses de recursos públicos precisam passar. Dito isso, eu queria falar para vocês aqui um pouco sobre a atuação do governo federal, que na minha avaliação tem sido absolutamente vergonhosa. Primeiro, nós temos promessa por parte do presidente Lula de que R$ 614 milhões vão ser liberados de emendas parlamentares para o Rio Grande do Sul. Primeiro ponto, essa não é nenhuma ajuda, esse não é nenhum recurso novo, esse não é nenhum dinheiro novo. O pagamento de emendas parlamentares para a saúde do Rio Grande do Sul significa, basicamente, que o que o governo Lula está fazendo é executar um dinheiro que ele já executaria nesse ano, que já foi indicado por parlamentares gaúchos e que já iria financiar a saúde do Rio Grande do Sul. Então, não é nenhum centavo a mais de ajuda, R$ 614 milhões em emendas que ele está simplesmente executando. Não é um novo orçamento que ele está alocando para o Rio Grande do Sul, é um orçamento que já estava previsto para a saúde gaúcha e que está simplesmente sendo executado. E um outro ponto, ainda que fosse dinheiro novo, vamos lembrar que só de orçamento secreto para compra de base parlamentar, o governo Lula gastou em 2023 R$ 5,4 bilhões, portanto, muito mais dinheiro do que o R$ 614. E mais do que isso, no ano passado, o Rio Grande do Sul também sofreu muito com as chuvas, alagamentos e enchentes, claro, que numa proporção muito menor do que está acontecendo agora. E o Lula também tinha prometido ajudar o governo do Rio Grande do Sul a socorrer os seus cidadãos e essa ajuda não chegou até agora, a do ano passado. E agora ele diz, vai lá, faz o seu show, o seu espetáculo, sobrevoa com o jatinho da FAB, lá junto com o Pacheco, junto com o Lira, para dizer que está preocupado com a tragédia, mas o orçamento voltado para ajudar as famílias que sofreram com toda a tragédia no Rio Grande do Sul no ano passado, até agora não chegou. E mais do que isso, a ministra Marina Silva ainda achou por bem utilizar a tragédia como palanque eleitoral e dizer que a catástrofe no Rio Grande do Sul é culpa do governo Bolsonaro e da sua política ambiental. Se não tivéssemos tido 4 anos de apagão em termos de política climática, de política de prevenção, poderíamos estar numa outra situação, com certeza. Primeiro, da infelicidade de uma ministra do meio ambiente, em vez de se solidarizar, em vez de tomar ações concretas para ajudar a população do Rio Grande do Sul, em vez de, de fato, contribuir com a prevenção de desastres, e não há nenhuma política séria de prevenção de desastres por parte do Ministério do Meio Ambiente, nem para o Rio Grande do Sul, nem em nenhuma parte do país, ela achou por bem utilizar a tragédia do Rio Grande do Sul como um palanque político eleitoral para atacar os seus adversários. independentemente de críticas à gestão ambiental do governo Bolsonaro, não foi nada feito ou que deixou de ser feito durante o governo Bolsonaro que ocasionou a tragédia no Rio Grande do Sul. E mais do que isso, não é como se a ministra Marina Silva tivesse alguma moral para falar sobre política ambiental. Vamos lembrar, o primeiro mandato do governo Lula, ela foi demitida por causa do recorde de desmatamento na Amazônia. E agora, nós temos novas notícias, né? O Brasil tem recorde de queimadas nos primeiros meses de 2024. Foram mais de 17 mil incêndios florestais de janeiro a abril, mais da metade deles na Amazônia. A política ambiental, apesar de toda a propaganda, e apesar de todo o discurso de Marina Silva, Marina Silva é uma farsa, é uma mentira, né? A política ambiental do governo Lula é uma farsa, é uma mentira. Não há gestão ambiental, pelo contrário, né? O que a gente está vendo são os servidores do Ibama, os servidores do Ministério do Ambiente, entrando em greve em razão das condições precárias de trabalho às quais eles estão sendo submetidos. Não é apenas uma questão salarial, não é apenas uma questão de pedir aumento, é uma questão de ter equipamento, né? Inclusive para combater crimes ambientais e grandes criminosos que ameaçam a vida desses servidores ambientais. E o Ministério do Ambiente não faz absolutamente nada. Então eu acho muito importante a gente pontuar isso, porque é nojento que a ministra Marina Silva, em vez de querer resolver o problema, em vez de ajudar as pessoas do Rio Grande do Sul, está mais preocupada em utilizar a tragédia como palanque político eleitoral para atacar os seus adversários. E mais do que isso, eu falei no começo do vídeo sobre o show da Madonna, que na minha avaliação é absolutamente injustificável você gastar aí cerca de 20 milhões de reais de dinheiro público. O que as pessoas falam? Ah, gastou 20 milhões, né? Mas retornou 300 milhões. Primeiro que esses 300 milhões, a gente não tem nenhum tipo de dado concreto, a gente não tem nenhuma fonte confiável, a não ser a própria palavra da Prefeitura, mas não há nenhum demonstrativo, né? De que de fato houve esse retorno de 300 milhões. Mas ainda que houvesse retorno de 300 milhões, isso só seria justificativo, isso só reforçaria o argumento de que nós não precisávamos ter gasto um centavo de dinheiro público com o show da Madonna. Madonna é grande o suficiente, né? Famosa o suficiente, tem patrocinadores grandes o suficiente, tem público o suficiente para não precisar de um centavo de dinheiro público para fazer o seu show. O retorno para a cidade aconteceria da mesma maneira, porque o que o prefeito Eduardo Paes tem dito muito, né? De que, ah, tá vendo? Olha o retorno, olha o retorno, olha o retorno. O show aconteceria sem que tivesse um centavo de dinheiro público. Da mesma maneira, eles estão tratando o show como se ele não teria acontecido, não fosse o gasto público nele. Mentira! Poderia ter sido financiado 100% pela iniciativa privada. Mas por que eu falei do show agora? Porque o Jornal Nacional, de uma maneira absolutamente insensível, no meio de toda a tragédia envolvendo o Rio Grande do Sul, terminou sorridente, né? Sua edição do Jornal Nacional falando sobre o show da Madonna. Isso pegou muito mal. Nós deveríamos estar com uma cobertura em relação a esse caso como se tivesse explodido uma guerra aqui no nosso país, como se fosse a cobertura da pandemia, né? De fato, você tem ali mais de 100 pessoas que já morreram, mais milhares de pessoas desaparecidas, mais centenas de milhares de pessoas perdendo as suas casas, perdendo os seus móveis, perdendo os seus bens. E isso deveria ser retratado com a devida importância, com a devida atenção. Aí a Rede Globo, vendo todas as críticas que tem sofrido por ter terminado a edição do Jornal Nacional sorrindo e anunciando o show da Madonna, com a maior cara de pau, vai lá o Bonner e grava um vídeo falando, olha, estou indo agora com os aviões da FAB, levar ajuda, levar socorro para o Rio Grande do Sul. E além disso, vamos apresentar a nossa edição do Jornal Nacional do Rio Grande do Sul, que mostra a completa cara de pau, hipocrisia da Rede Globo. Estava pouco se lixando para a tragédia do Rio Grande do Sul, que termina rindo uma edição do Jornal Nacional no meio de toda a catástrofe que a gente estava vivendo. Aí depois, para sinalizar para a sua plateia, para se fingir de bonzinho, vai lá e viaja até o Rio Grande do Sul. E nem com o avião próprio, ainda utiliza um avião da FAB, ainda utiliza recurso público, o Bonner e a Rede Globo utilizando a sua influência, pegam carona aí no avião da FAB, que leva socorro até o Rio Grande do Sul. Não anunciam nenhuma medida que a própria Globo poderia tomar, que a própria Globo poderia doar para auxiliar todas as famílias. Trata-se de uma empresa, de uma organização bilionária. E simplesmente viaja e apresenta uma edição do Jornal Nacional no Rio Grande do Sul, como se isso resolvesse o problema, ou como se isso remediasse toda a cobertura, um completo descaso insensível que foi feita pela Rede Globo em relação a esse caso. É isso, meus amigos. Eu reforço o pedido. O MBL está fazendo, então, uma grande campanha de arrecadação para ajudar, inclusive com voluntários que estão... Se você é do Rio Grande do Sul, procure o MBL do Rio Grande do Sul para você saber como você pode ajudar. Se você não é e quer ajudar fazendo uma doação, temos aí a chave Pix para a gente poder ajudar todos agora os nossos amigos gaúchos que estão sofrendo com essa tragédia sem precedentes. Fala, pessoal. O negócio é o seguinte. É fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link e você vai conseguir assinar.